Fala seus paradaises trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos falar desse Play to earn free to play tá galera free to play entre aspas né nós podemos alugar esses NFTs tá vamos falar hoje de Star Sharks tá um Play to earn aí muito interessante que eu fiz um vídeo rapidinho sobre ele e eu achei bastante interessante para trazer uma análise aqui no canal tá antes de mais nada se você já curte esse assunto de Play to earn jogue para ganhar peça vocês que não for inscrito por favor se inscreva e aquele gesto nobre da sua parte onde ajuda demais aqui o vídeo alcançar outras pessoas que queiram entrar nesse mundo da blockchain deixa aquele famoso like tá galera então vamos lá fazer análise desse Play to earn pelo que eu andei pesquisando aqui temos algumas estratégias aqui que as pessoas estão utilizando eu fiz o vídeo aqui bem rapidinho sobre esse Play to Play to earn né e algumas pessoas me falaram como estão conseguindo ganhar dinheiro desse Play to earn então vamos falar aqui ó Star Shark tá então aqui temos algumas informações tá aqui temos volumes de negociação a aparentemente não apareceu aqui vamos dar um F5 mas aqui temos volumes de negociação entre outras coisas tá então aqui ó temos volume de negociação temos volume é das compras que teve né é das box e tudo mais aqui temos o sistema de pool de recompensa e steak tá outras coisas aqui bastante interessante também ó informações da recompensas de PVP tá bastante interessante quase acredito que é o primeiro Play to earn que eu vejo que tem essas informações aqui no site tá vamos continuar aqui aqui eles fala bem o seguinte tá galera a questão do metaverse aí ó Shark metaverse nós sabemos aí que quase nenhum projeto praticamente nenhum projeto aí ele consegue durar esse tempo todo que vai entregar um é o metaverso né aparentemente o único que tá sustentável aí entre aspas né está pagando ali em torno de 100 a 200 dólar ainda é o AXA aí e o AXA está no mercado aí pelo menos três anos e ainda não entregou esse metaverso né então aqui eles falam aqui ó ecossistema de game Defy né baseado na rede da BSC né cadeia BNB e entre outras coisas aqui que simplesmente nós temos que temos que aguardar então vamos continuar aqui galera é um jogo que você vai ter que fazer o download ó se você clica aqui já aparece o download aqui vamos cancelar esse download tá então é um jogo para você fazer o download e instalar no computador tá aqui tem dois jogos que eles estão é querendo implementar futuramente tá aquele sistema é um joguinho de running é muito famoso tá para celular aquele sisteminha onde o personagem fica correndo você só tem que desviar de algumas coisas e coletar moedas aqui tá e o metaverso que eu falei para vocês né é nenhum jogo ainda conseguiu entregar de fato esse metaverso tá então é futuramente teremos dois novos jogos aí para esse play to earn tá vamos continuar aqui aqui é os nfts então nós temos aí Godzilla baleia tubarão tigre esse daqui parece um jacaré corex né não sei como pronuncia esse nome e aqui temos mais dois ó Crocodile e Rock está então nós temos aqui algumas coisas interessantes aqui galera eles falam sobre o investimento que a baile se fez tá se vocês clicarem aqui vai diretamente para o site da baile onde fala tudo sobre o investimento que a baile se fez com esse projeto eu acredito que por isso que esse projeto ele está muito caro né se você for entrar aí no mercado que nós daqui a pouco nós iremos ver tá então é bem carinho para você entrar nesse play to earn porém tem uma estratégia onde nós conseguimos entrar com baixo investimento porém temos que se atentar porque tem pegadinha nisso daí também parceiros tá temos a baile nft baile smart chain com em marketing que eu não considero isso isso daqui como parceria né é simplesmente listagem do toque qualquer toque você consegue fazer a listagem aqui na bar é na coinmarketcap desde que tem alguns critérios ali para você conseguir listar um toque na coinmarketcap tá certificado pela certi que então é algo bastante interessante né e aqui é outra empresa que eu não conheço tá e que se eu aqui tá os investidores ó tem diversos investidores aqui bastante interessante tá então fica a critério de vocês então basicamente o site está galera não temos aqui informações dos desenvolvedores pelo menos eu não achei aqui no site né então basicamente seria isso tá vamos dar uma olhadinha no White Paper eu não gosto desse White Paper não tem muita informação lembra muito o que White Paper do PVU tá galera quem pegou White Paper lá no comecinho do comecinho do PVU basicamente era isso daqui tá a única coisa interessante que eu achei é o sistema aqui que eles colocaram do que de você pegar dois tubarões né dois NFTs uma estrela e transformar ele em duas estrelas tá sobre o tokenomics tá galera vamos dar uma olhadinha aqui ó aqui eu achei o cia né que seria esse daqui ó esse token que é o token de distribuição dentro do jogo tá ele está valendo aí um dólar e 30 centavos total supply 98 milhões então aparentemente é a mesma coisa que está aqui ó total aqui inicial 100 milhões né aqui não temos muita informação da distribuição desse token né temos o token de governança que seria esse daqui não achei esse token ainda tá aqui fala tudo tudo sobre a distribuição private seio 9% temos aqui é a venda anjo né que aquela venda que vem antes da venda privada de 5% private é private seio 9% aí de ou 1% aqui o time 15% 1% para liquidez smart 3% e temos aqui ó collect to earn 61% tá companhia 5% então nós temos dois tokens aí eu não achei esse esse token aqui que é SSS tá então aqui é o token de governança que seria SSS tá não achei nenhum contrato ainda desse token então nós temos que se atentar a isso então basicamente é isso tá é um white paper que eu não gosto de olhar não tem muita descrição aqui é somente escrita que nem eu falei para vocês lembra muito white paper do do PVU tá então nós temos dois tokens tá o SSS que é eu que eu ainda não achei esse token e temos o token cia tá o token cia que nem eu falei para vocês está valendo praticamente aí um dólar e quarenta centavos tá então antes de ir lá no mercado vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter o Twitter tem 110 mil pessoas tá aparentemente aí temos aparentemente não temos tanta nossa interação quanto a quantidade de pessoas seguindo tá algo para se notar temos aqui o telegram deles vamos ver aqui ó 54 mil pessoas tá e o discord deles aqui não tem muitas informações ó o meu discord tá problema não consigo entrar nele tá então basicamente é isso do site white paper né coisa que eu eu não gostei muito não temos muitas informações ilustrada né galera que eu falei para vocês né não temos muitas informações ilustradas então nós temos aqui que não já falei para vocês para vocês entrarem no no jogo vocês precisa de três tubarão ou simplesmente comprar um tubarão que nem eu expliquei para vocês que algumas pessoas estão utilizando de algumas estratégias estão comprando apenas um um tubarão e alugando dois tá aí você compra um e aluga dois tubarões né uma possibilidade de você tá entrando com baixo investimento baixo investimento entre as 660 dólares não é tão baixo assim né e para você ter três tubarão quanto que sai vamos ver aqui ó três vezes 660 dólares então baixou 20 dólares do último vídeo que eu soltei para cá que eu falei que para você entrar nesse play to work pagando né comprando três nfts era dois mil dólares e hoje tá 1980 certo galera então temos aqui a questão de você é alugar os nfts tá cada aluguel aqui você vai alugar por um dia tá vendo aqui ó um dia um dia um dia vamos abrir a calculadora aqui você precisa de três nfts então são 14 vezes três tá vezes o dólar tá galera que cada tô quem aqui tá custando um dólar e quarenta foi o que a gente viu então para você alugar três nfts por um dia você vai pagar aproximadamente 58 dólares tá aqui que eu expliquei para vocês tem uma pegadinha você ganha normalmente em torno de 40 a 50 tokens diários tá então vamos colocar aqui ó 14 vezes três então se você alugar aqui ó você alugar esses três nfts pode ser que você saia no prejuízo tá porque você vai ganhar de 40 a 50 tokens tá então aí vai depender de muita sorte vai depender de como que você vai jogar então vai depender muito dos nfts que vocês estão alugando vai depender de muita coisa se o nft que você alugar for bom aí você tem que fazer aquela estudo de mercado para ver como que as pessoas estão como que as pessoas estão fazendo para ganhar dentro do jogo né entrar na comunidade tanto discord quanto telegram e ficar antenado sobre isso tá galera porque é um jogo que quase nenhum br está falando quase nenhum brasileiro está falando sobre esse play to earn está completamente fora do radar então não temos muitas informações em vídeos e simplesmente você tem que entrar na comunidade e verificar como que as pessoas estão ganhando esse estão ganhando tokens estão fazendo estratégia para ganhar token né para ganhar token então nós temos que se atentar a isso temos essa pegadinha aqui que às vezes você vai alugar por 42 42 tokens né 42 tokens menos isso vai ganhar 45 né então você vai ganhar 3 token 3 dólar por dia é algo bom porém dependendo ali você consegue ganhar 40 tokens aí você fica um prejuízo de 2 tokens tá então temos que se atentar a isso tudo bem galera então basicamente é isso galera aqui nós temos o ranking do jogo tá aqui quem venceu da última vez eu acredito que ainda não teve e tem o ranking geral do jogo então então basicamente galera é isso que eu queria falar com vocês sobre star shark um projeto aí é um jogo completamente fora do radar aí então é isso se esse vídeo aqui fez algum sentido para você galera não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal por favor se inscreva espero ter não esqueça de deixar aquele joinha se inscreva no canal por favor se inscreva no canal por favor se inscreva no canal e até o próximo vídeo em